Numa folha que cai, numa nuvem que vai para além do infinito ficar, num imenso clarão ou na escuridão, sinto a mão de Deus minha alma tocar, no meu sangue a correr, coração a bater, no sorrir ou quando estou sério, sinto a força de Deus junto aos caminhos meus, nas palavras ou mesmo em sonhos. Deus está presente quando eu canto, Deus está presente quando eu choro e em meu pranto Ele me consola, Deus está comigo nesta hora, Deus está presente quando eu canto, Deus Deus está presente quando eu canto, Deus está presente quando eu choro e em meu pranto Ele me consola, Deus está comigo nesta hora. Nem um gesto de amor, um abril de uma flor, na canção que eu ouço cantar Na criança sorriu, na chuva cair, sinto a mão de Deus, minha alma tocar. Deus está presente quando eu canto, Deus está presente quando eu canto, Deus está presente Deus está presente quando eu canto, Deus está presente quando eu choro e em meu pranto Ele me consola. Deus está presente quando eu canto, Deus está presente quando eu choro e em meu pranto Ele me consola, Deus está presente quando eu canto, 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 Deus está presente quando eu canto,